Eu diria tô no arado gaúcho, me senti no Campino, vejo muito delas no ar 5 na foto pra cima o bumbum, homem contratado mais ordinário Uma não cola, uma não me afasta, vou tá limpando a chuteira dourada Do melhor do mundo, rei da evoada, peço e respeito sua, que eu deixo nessa camisa Tenta se jogar pelo menos o preço que eu joguei por essa camisa 10, construí palácio, uma estátua única com os meus 10, sanguinário, inveja o meu sucesso, Deus me guia, meu guerreiro de fé Vem que rabisco da cana, nas cinzas, nas cinzas, vejo com uma dor pelo ar Diferente menino Ronaldinho, que a vida pobre teve que pedalar Chama meu mano, já capa Godinho, sabe muito sobre o que eu acabei de falar Que mais tarde eu falo lá, Thiaguinho, ligou hoje e toquei o samba Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Ah, tropa do bruxo que subiu o balão Baila no baile sem perder a postura Sabe como é que eu passei de ladrão Só cruza o braço, ela vem com a cintura Bola pra um lado e goleiro pro outro Camisa 10 e no braço a faixa Que põe a bola onde a coruja dorme Não tem um goleiro no mundo que acha 99, chapéu no zagueiro Marcou com a amarela, era a primeira vez Época marcante com o Galvão na narração Só olha o que ele fez, olha o que ele fez Fazer essa é uma honra pra mim Não existe uma palavra que descreve Eu, Ronaldinho, você é tanta inspiração Que eu tenho total 90 tatuado na pele 2004, três chapéus seguidos Coitado, o Carlinho foi sozinho de bonde Muitos afirmam que aquele zagueiro Está procurando a bola até hoje 2005, melhor do mundo em dois anos seguidos Melhor de tudo é só quem que eu te digo Vou marcar gol e sambar bem na cara dos meus inimigos Samba gaúcho, tropa do bruxo Só dando puxo no verde de luxo Dibri, dibri, dibri na concorrência Pode avisar que é o puro do puro Deixo no verso a sincera homenagem Todo esse amor da nação brasileira Joga 10, joga lindo Ronaldinho de Assis Moreira Deixa a vida me levar, a vida lava eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Deixa a vida me levar, a vida lava eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu